Goleada e grande atuação do time nos dois tempos. Vamos lá, os gols. Vamos acompanhar os gols aí da vitória do Palmeiras. Olha, grande atuação do Palmeiras, hein, Facincano? Pois é, o Palmeiras. Vitória construída ao natural, né? É, voltou a jogar bem. Tem que dar um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência ao Eduardo Batista. Antes da temporada, eu não teria o contratado. Acho que o Palmeiras tinha outras opções melhores, mas já que contratou, que dê tempo para o Eduardo fazer o trabalho dele. Derrota em clássico na casa do adversário, absolutamente normal. O que foi anormal foi o desempenho do Palmeiras naquela ocasião, né? Um time com um a mais, passivo, tinha o controle do jogo, não foi agudo para buscar o gol, por isso que saiu derrotado. Hoje uma postura diferente. Em casa, tinha responsabilidade, Palmeiras dominou toda a partida, Michel Bastos jogando muito bem, para mim é um atleta fundamental. Marcando o segundo gol, o Keno fez o primeiro, aos 13 minutos, e aí o Michel fazendo aos 21. Gol praticamente de falta, acho que o Michel tem um ótimo recurso, que é essa bola batida de fora da área, um pouco mais longa a distância, essa daí foi dentro da área, mas mesmo assim numa condição diferente. E agora com o centroavante, né? Com o cara que chama a responsabilidade, veremos agora o terceiro gol do Palmeiras, marcado por ele, Borja, que está ali, ao lado do Eduardo Batista. Tá lá, professor, quero entrar. Aí entrou o Borja, aos 22 minutos, ele entrou para o jogo, antes disso o Alain Mineiro faz o gol da ferroviária. É, o pênalti absolutamente normal, eu não vi nenhum tipo de intenção do Michel Bastos de querer matar o lance de forma assintosa, tanto é que ele vira, né? E acaba sendo um toque involuntário. Já já Carlos Simons estará aqui no Rodada da Força, vai analisar esse lance para a gente. Pela recomendação pênalti, mas agora... E o pênalti voltou, a gente vai analisar essa situação também, ó. É, o Praça adianta. Ó, agora aí, ó. Ih, o Praça... Ih, rapaz. Não, adiantou. Mais um pouco o Praça vai lá no cobrador, hein? Não, o Praça adiantou. E aí acabou recebendo o cartão amarelo, já já Carlos Adiano Simons. Aqui no Rodada da Fox vai analisar todos esses lances, inclusive as polêmicas, principalmente as polêmicas na vitória do Palmeiras. Ô, Paulo Lima! Olha o Borja. Aí o Borja aí, Paulo Lima. Estréia de luxo, hein? Indo buscar o jogo e aí ele... É a marca do artilheiro, né? Olha lá, ó. Tá caro, ó. Caracterista dele, né? Caracterista dele, né? Essa finalização do Borja aí, ele fez muitas vezes com a camisa do Atlético Nacional, né? É, é um atleta importante, por isso que vale o preço pago hoje na América do Sul. E o Roger Guedes, hein? Roger Guedes, a gente fala pouco nele, mas sempre eficiente também, hein? Mas o Roger, pelo elenco atual que tem o Palmeiras, pra mim, ele é um ótimo reserva. O Roger teve inúmeras oportunidades, neste ano, inclusive, no ano passado, pra ser titular do Palmeiras e teve uma queda vertiginosa, apesar do título brasileiro. O Roger, depois que veio aquela proposta do futebol da Rússia no meio do ano, balançou com a cabeça dele. Ele precisa agora recuperar todo esse futebol, essa motivação pra ser titular e, inclusive, melhorar um pouco também do aspecto técnico dele dentro de campo. É um bom jogador, mas estava um pouco acomodado também. Paulo Lima, vitória pra dar, devolver a tranquilidade ao Palmeiras. Contra quem foi mesmo? Contra a Ferroviária. A Ferroviária, você sabe que a colocação dela no Grupo AB é a última colocada. Você acha que não serve como referência? Não, lógico que é uma vitória importante. É lógico que é uma vitória importante, que dá credibilidade e dá, acima de tudo, tranquilidade pro Eduardo Batista trabalhar. E você vê que o Borra rouba a bola, livre, com categoria, porque normalmente chega um atacante naquela de posição, perde a bola. Mas você tem que também dar um peso no adversário. Não tem a menor dúvida disso, né? É um time que tem apenas uma vitória no campeonato, nada mais do que isso. É um time que está já fora da competição, não tem a menor chance de passar pra qualquer fase adiantada do Campeonato Paulista, mas bota o Palmeiras com muito mais qualidade, com muito mais, acima de tudo, investimento e um time muito mais certinho, como um amplo favorito. Ou alguém tinha dúvida de que o Palmeiras venceria a Ferroviária no dia de hoje. Ninguém teria dúvida, né? Então, de certa maneira, bota o Palmeiras, sim, no caminho certo. Melhor ainda, melhor ainda é dar o Eduardo Batista exatamente um pouco mais de sossego, de paz. Porque, gente, a gente não entrou nem em março e os caras já estão querendo botar o Eduardo Batista na forca, cortar a cabeça do cara e tirar ele do comando do Palmeiras. É muito cedo. Já já a gente vai pro Allianz Parque, hein? Ah, o Eduardo Batista já está falando? Então vamos agora pro Allianz Parque, vestiário do Palmeiras. Está falando o técnico Eduardo Batista, ao vivo, aqui no rodado. Um nome importante. No primeiro tempo, desarticulou a defesa da Ferroviária e tinha uma linha muito forte. A gente acompanhou o jogo contra o Santos. E isso abriu os espaços que a gente queria. Até o próprio Dudu chegando à frente do gol. Atingimos o objetivo, que era ganhar com tranquilidade, jogando futebol. E a gente fica contente que nós tivemos 15 minutos pra montar isso ontem. Já vinha treinando há algum tempo, mas com essa formação tivemos 15 minutos pra ajustar. A gente estava, jogadores ainda desgastados, mas eles entenderam bem e fizeram a risca o que nós combinamos. Eduardo, queria que você falasse, claro, sobre uma das principais atrações do dia de hoje, que foi o Borja. A gente sabe que o cara precisa de treino, precisa conhecer companheiro, mas algumas situações, algumas exceções, elas merecem ser destacadas. Como ele é uma exceção também pela categoria de jogador que ele é. Queria que você falasse dessa estreia. O jogo, aparentemente, ficou preocupante depois do gol da Ferroviária. E o Palmeiras fez 3x1 com uma jogada dele. Queria que você analisasse, na única chance que ele teve talvez no jogo. Quando a gente toma o gol de pênalti, eu perco o Thiago. O Thiago é que estava dando a sustentação do nosso sistema de marcação. E aí eu passei a não ter nenhum volante mais de força. Então, quando a gente toma 2x1, deu uma pequena desestabilizada, até por eu não ter jogadores do setor pra colocar ali. O Veiga é o mais próximo disso, já treinou algumas vezes, nós tentamos. E deu, por alguns instantes ali, um desequilíbrio. E aí, era uma aposta nossa. A gente não esperava, no início da semana, poder contar com o jogador. Até segunda-feira, nós não tínhamos a ideia que podia contar com o jogador pra esse jogo. E a partir do momento da fatalidade do Moisés, na segunda tarde, abriu. E a gente começou a pensar em utilizá-lo. Ele fez alguns treinamentos. Ele chegou pra gente muito motivado. Inclusive, aonde ele estava no... E é um cara importante, é um cara artilheiro. E mostrou isso hoje, decisivo. Num momento, talvez os 2, 3 minutos ruins ali do Palmeiras. A gente estava se acertando na marcação com a saída do Thiago. Ele chamou pra ele, e ele e o Dudu resolveram. Acho que tem o gol dele, tem muito do Dudu. O Dudu podia ir pra dentro do gol, e preferiu servir o companheiro. Bom pro Borja, mas muito bom pro Dudu, que tem entendido o que a gente tem falado. E tem jogado pra equipe. Isso me deixa também muito feliz, lógico, além da estreia do Borja. Eduardo, uma boa vitória do Palmeiras é o penúltimo compromisso antes da estreia na Libertadores e depois da derrota no Clássico. A expressão que é muito utilizada é que essa vitória dá tranquilidade pro Palmeiras e pra você. É correto dizer isso? Eu acho que a vitória dá tranquilidade pra qualquer um. Perder não é bom. Nós perdemos. Nós vínhamos numa crescente. Contra o Corinthians fizemos um primeiro tempo combativo, primeiro tempo aguerrido. Vacilamos um pouquinho no segundo tempo, coisa que sobrou pra gente no primeiro. A gente tá numa crescente. A gente sabia que hoje íamos fazer um jogo bom. Que hoje, mesmo sem as peças que estão acabando saindo, o Palmeiras tem um elenco muito forte. E a gente ia conseguir a vitória. E é importante você ganhar. É importante você ganhar, buscar fazer outro bom jogo contra o Red Bull pra você estrear bem. Tranquilidade não é a palavra. É confiança. A vitória, ela traz confiança. Então, a confiança pro grupo de jogar, a confiança no elenco. A gente, mudanças drásticas. Hoje o Mina, sem se recuperar 100%, na hora do... O Thiago Santos estava ganhando por 2 a 0. Você substitui o Thiago Martins, o Thiago Santos, e acontece uma vaia por parte da torcida do Palmeiras. É o momento de a torcida também ter paciência. Da forma que foi o jogo, 4 a 1, em casa, com o Vincente. É o momento da torcida ter paciência, sobretudo com você? Olha, o Thiago Santos estava com muita câimbra e pediu pra sair. Nós estamos ali no campo pra ajustar a equipe. Esse é o nosso dever. É só isso. Eduardo, aqui. Tudo bem? Queria falar um pouquinho, principalmente, dessa questão do time conseguir encaixar. Porque você falava, né? A gente tem que encaixar um time que consiga furar uma defesa, furar um bloqueio. Que foi nossa dificuldade contra o Ituano, foi nossa dificuldade contra a equipe do Corinthians. Você dizia isso. E conseguiu. Nesse momento, o Palmeiras dá mais um passo pra deixar as oscilações de lado? E eu queria também saber se você contava com esse gol do Borja, que como a gente brincou lá na entrevista, sempre faz nas últimas estreias, né? É, você falou na coletiva, apostei em você. Mas é um artilheiro, é um cara que chama pra ele a responsabilidade. E bom que ele fez o gol. Mais um dado pra história dele. O menino do bem. Trabalha muito sério. Chegou aqui humilde. O grupo já o abraçou. É importante ele ter feito o gol. Quanto às oscilações, a gente busca. Ainda é um time em construção. Hoje, mais uma vez, a gente posicionou, treinamos ontem, conversamos bastante hoje, mas era um time que não tinha jogado. O Zé não tinha jogado de volante ainda. E a gente posicionou. Então, a gente busca esse encaixe o mais rápido possível. Vão acabar as oscilações? Nós vamos trabalhar pra que acabe. E logo nós vamos ganhar mais jogadores, ganhando condição. E isso aí vai se minimizando. Mas como eu disse ontem, a gente perdeu muitos jogadores do mesmo setor. Então, a gente trabalha o dia a dia, estuda, conversa com os atletas pra que isso minimize. Pra que a gente consiga repetir a equipe. Eu sou da ideia que a repetição é um ponto forte pra você conseguir um time encaixado, um time consistente. E a gente tá com um pouco de dificuldade disso, de repetir a equipe. Mas a resposta deles tem sido boa. É um time muito inteligente. Ontem, com 15 minutos, com uma conversa e um posicionamento e soltamos a bola, eles entenderam perfeitamente e fizeram o jogo que eles fizeram hoje. Principalmente no primeiro tempo. Então, a gente busca. A gente trabalha pra que não aconteça as oscilações. Mas aquela equipe que acabou o ano de 2016, nós não conseguimos repetir ainda cinco atletas juntos, seis atletas juntos. Então, essa é a dificuldade. E a gente tem que trabalhar pra isso. Pra que a gente adquira isso. É bom que hoje o Michel fez talvez a melhor partida dele do ano aqui. O Keno talvez foi a melhor partida com a camisa do Palmeiras. Os dois fizeram gols. Isso é fundamental pra dar confiança pra esses meninos. Pra você, ganhando peças, pra montar um Palmeiras muito forte, que é o nosso ideal. Dado, você falou 15 minutos, né? A importância que teve esses 15 minutos. E você falou também da importância de repetir a equipe. Então, como que você vai trabalhar essa semana na última partida que antecede a estreia da Libertadores? Com esse segundo tempo, principalmente um 15 minutos que deu certo? Ou repetindo uma equipe, principalmente pra jogar com o Borja? Pra que ele se entrose visando a Libertadores? 15 minutos só que deu certo? Você falou isso? Quando ele entrou e saíram os gols, né? Dentro desses 15 minutos com a entrada dele que a coisa começou a fluir melhor. A equipe, ela foi muito bem por 85 minutos. Foi muito bem. Tudo que foi determinado, a equipe fez. Foi muito bem com variações. Nós tínhamos a dificuldade do Zé há muito tempo num jogo não fazer essa função. E nós cumprimos bem. Então, foram 5 minutos que acontecem por a saída do único volante que a gente tinha à disposição hoje. O único volante de marcação. E hoje, aproveitar só o gancho, muito se fala que o Thiago só marca. O Thiago deu uma velocidade no nosso time muito importante hoje. Com passe, simples, fez o nosso time jogar. Então, hoje o Thiago mostrou pra gente que ele é marcador. Porque a equipe sentiu a saída dele. Ele não estava estafado. Mas ele deu o jogo pra nossa equipe. Então, isso é importante. E a entrada do Borja é um jogador importante, de peso. Precisa jogar. Ele ainda não fez um jogo oficial ainda. Ele foi o primeiro hoje. Então, a gente vai ter o cuidado de trabalhar. Ver como é que ele volta na terça-feira. Pra tomar a decisão. Depois de quase 20 dias aí, a gente vai ter uma semana. Pelo menos pra poder pensar a equipe. Poder testar alguma variação. Até esses... Fizemos aí 12 dias, 5 jogos. Não dá pra ficar testando. Porque o jogador, você tem o desgaste. Nós perdemos o Mina. Então, é observação. Trabalhar. Mas é um jogador que entra forte na briga também. Pela titularidade. Tá aí. Tem a palavra do técnico do Palmeiras, Eduardo Batista. Olha, o Palmeiras, como ele disse aí. Agora vai ter um tempinho maior pra treinar. Só volta a jogar na outra sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Contra o Red Bull. ...pelo Campeonato Paulista. Só que depois desse jogo, a sequência do Palmeiras tem a estreia contra o Atlético Tucumã pela Libertadores no dia 8. Depois retorna pro Campeonato Paulista, pro Clássico contra o São Paulo. Recebe o Jorge Wilson pela Libertadores. E depois vai a Vila Belmiro pra disputar o Clássico contra o Santos. Ou seja, uma sequência aí de quatro jogos depois do Red Bull Brasil. Que o Palmeiras vai ter que mostrar toda essa força desse elenco. Já já a gente volta a falar do Palmeiras. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca. Terminou agora por Flamengo e Vasco. Vitória do Flamengo em volta redonda. 1x0. A gente vai dar uma olhada em algumas imagens na volta redonda. Fecha na torcida.